E outra coisa, foi uma das primeiras visitas que a gente teve, né? Quando a gente chegou no Brasil, o Drô ainda estava aqui, a gente mapeando, conhecendo as comunidades. E quando a gente chegou em Penedo, viu que tem tudo a ver com a Love Football. Então, voltando agora um ano e meio depois da nossa chegada, poder fazer lá o projeto é incrível, né? É, também pelo fato de ter sido uma das primeiras comunidades a gente identificar. E dentre essas comunidades, ela foi relatada sendo a número um no início da cidade. E a partir desse momento, com essa identificação, dessa identificação para cá, para os últimos dias, existe um poder, assim, um poder de parceria grande, né? Com a comunidade Love Football. O pessoal identificou, tanto a gente identificou a comunidade, como a comunidade identificou a Love Football, né? É aquela coisa, aquele famoso abraço, né? A comunidade tem tudo para abraçar esse projeto e eu tenho certeza que vai ser um projeto maravilhoso. Tenho uma ampla certeza, porque a comunidade ali, ela merece, tem necessidade, tem bastante força, né? Para executar esse projeto maravilhoso. Quero dizer que se tem um time forte aí, esse projeto, tenho certeza que vai ser um projeto espetacular. Tchau, tchau, tchau.